Eu vou com essa adesiva e vou ficar ju-vaqueda aqui na frente. Só fazer um H aí, ó, no final. Ah, eu vou mudar isso aí, eu vou ficar no jogo meu. Bem que esse poeirinha tem me patrocinado, né? Mas não quis patrocinar. Então eu vou mandar uma de graça aí pra mim. Aí, vaquedão, eles falam que é bom limpar ela direitinho, que acho que ela também vem com as poeirinhas de... da madeira, da MDF, ó. Aí eles falam que tem que limpar ela com um paninho. Assim, não moiado, só meio úmido. Pra tirar esses resíduos de sujeira. Vamos lá, não sei se eu tô fazendo certo não, vaquedão. Primeira vez eu pesquisei em um caso do lugar. E vocês também dão dicas aí, vaquedão. Vocês que tem na casa suas, comenta aí. Dicas que vocês fez, que deu certo, que funcionou aí na chocadeira de vocês. Aí, vaquedão, agora eu vou deixar ligado aqui, que eles falam que tem que ficar uma hora ligada antes de colocar os ovos. Aí eu vou lá buscar e filmo vocês colocando aqui já. Elas estão até colocando um paninho ali, porque ela não pode pegar sol direto nela não, porque senão atrapalha na temperatura. Aí eu vou colocar um pano ali pra não dar sol nela. Tem que chegar um pouquinho pra cá. Onde tá vindo isso aqui? Ah, não, é em cima aí que não colocou ainda. Então é isso aí, porque vamos depois que... Eu vou mostrando o processo. Quando eu for fazer a ovoscopia, quando já estiver lá com os... Quase que é com oito dias, depois com quase no final do período, eu vou fazer pra mostrar como é que tá os pintinhos e tal, se os ovos tá bons, se vai chocar a belezinha. Aí eu mostro pra vocês de novo. Faço outro vídeo. Então, gente, não quis colocar tudo não, porque eu não sei como é que isso aí funciona. e depois a gente confere a água e coloca de novo. Oh, meu Deus, você vai derrubar. Eu não posso fazer um trem disso, porque eu sou desressado demais. Como eu tô amando? Isso é amando demais. Você duvidou de mim, né, mãe? Acabei de ligar ela ali. Aí eles falam que é bom deixar uma hora ligada, mais ou menos uma hora, né, pra ela poder ajustar a temperatura dela aqui. Uai, na câmera não aparece não. Olha que estranho. Uai. Eu tô enxergando 36 aqui, na câmera não aparece direito não, tá vendo? É estranho. Uai? Não foca, não. Vai, Vacrana. Tô tentando filmar a temperatura aqui, mas a câmera não pega, não. Mas ela tá ali 36.1... 36.1 graus. Vamos fazer assim. Aí ela vai chegar em mais ou menos 37. Então vou deixar ela ligada aqui, já vou lá, Vacrana. Aí, Vacrana, muitos vão ter a dúvida por que que eu vou comprar ovo de fora, de vizinho. Porque aqui já tinha pouca galinha. Como vocês viram no vídeo, tinha muita pouca galinha. E recentemente aconteceu aquela doença, né, a que eles falam de espenadeira. Não sei se aí é o mesmo nome. Gripe? Não. Falei errado. Não foi despenadeira, não, Vacrana. Foi tipo uma gripe que dá nas galinhas aí. Aí mesmo a gente dando remédio, morreu muita galinha e, infelizmente, também acabou morrendo o galo. O galo nosso, o galo bonito. Aí eu tô planejando assim, Vacrana, que eu fiz um espaço lá para as galinhas e um espaço lá para os frangos, para os pintinhos. Aí eu vou escolher umas galinhas boas para botar, para eu não ter que ficar comprando. Eu pegar direto do meu próprio galinheiro. Então é isso aí. Depois, se vocês quiserem também conversar sobre alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre esse assunto, né, de galinha, de galinheiro, de como eu vou fazer, de como eu fiz, se quiser alguma dica, pode estar comentando aqui embaixo também. E se tiver alguma dica que vocês queiram me dar, comenta aí também. Então bora lá, né, Vacrana? Busquei esses ovos. Começar aqui. O difícil é só ter a coragem para você iniciar um projeto. Porque depois que você tem a coragem, você tem que ir. Começou, tem que ir até o final, né, Vacrana? Pode desistir, não. Então bora lá. Aí, Vacrana, nós entramos aqui numa entrada errada, tão perdido. E vamos voltar. O pai disse que é lá na de cima e eu entrei em outro lugar aqui que eu não conheço onde nós estamos indo. aí vai nós voltar. Ô, Briquita, para chocar uns ovos tem que perder. Olha o pôr de sal. Vem o pôr de sal lá. Não pôr não, né? Não sei o que é. Só ir embora. Aí, Vacrana, nós chegamos agora. Não dá para filmar lá, não, que chegamos já tarde, já que o lugar é longe. Ainda perdeu, igual mostrei vocês lá. Aí está aqui. Foi... 9,12, não foi, mãe? Uhum. Comprei 9,12 aqui, vai dar, parece que 96, parece. Não, 108. 108. Eu vou pegar o nome desse aqui que eu achei. Eu mais ou menos foi interessante, já. Que para aí talvez tenha muito, mas aqui quase a gente não estava vendo mais o ovo azul. Aí escolhi eles lá, mais ou menos. Vou passar no ovoscópio aqui para ver se não tem nenhum trincado. E a neném acordou. Nenhum trincado. e arrumar eles aqui dentro já para iniciar o processo de chocagem deles. Olha, macrana, eu vou filmar no escuro que aí vocês conseguem ver direitinho. Essa aqui, por exemplo, ela não tem nenhuma trincazinha e a gema dela também está boa. Dá para vocês verem só? Não, aqui não dá para fazer não. Não tem nada que eu vi, mas... Vai. Agora a gente vai testar mesmo se está com alguma trinca para não correr risco dele estourar. na hora que estiver dentro da chocadeira. Aí, acho que com sete dias, se não me engano, eu vou vir de novo e já vai estar a bolinha aqui que vai ser o ovo que vai estar fecundado, que vai estar galado, que as falam. Colocou... Acho que eu comprei 108, aí coloquei 106, porque dois ali estavam quebrados. Ah, eu vou apagar a luz para mostrar para vocês o trincadinho. O trincadinho de nada. De nada não, que nós nem vemos. só vai ver no Ovo School. Olha, a gente vai fechar aqui agora. Ah, acende aí, mãe. Aí, vocês fiquem com Deus e até daqui 21 dias, né, que eu ver vocês virarem pintinho. trancar isso aqui. Aqui, as sete chaves, que é o segurança ali, ó. Olha o outro. Ó. Aqui tá lançado. Nosso time é com Deus. Aí. Coloquei 106. Vai sair... 114. Vai sair 114 de 106. É, 106, mas vai perder 10 e sai 114. Acertou, miserável. A matemática aqui é comigo. Aqui, pelo menos, 196, se Deus quiser. Vai ser... Cada um vai tirar dois picos. Não, o pai é exagerado, mas eu 196 não, vai crer, 96, 20. Pelo menos 96, 20. Vai nascer, com o pai em Deus. Calma aí, o pai em Chico, que eu tenho que fazer o galo também. Olha aí, como é que ficou bonitinha. Aí, agora, a temperatura dela aqui já tá se ajustando de novo, que vai levar um tempinho, porque... Ela tava aberta aqui e perdeu a temperatura. O que eles falam aqui, ó, que ela tem que ficar... Ela tá até levada no chiquinho. Ela tá abaixada. Tá subindo. Ela tem que ficar em torno de 37,5. E ela tem que ficar uma mãe dessa, hein? E eu tenho que comprar um termômetro especial pra esse trem também, que eu nem sabia disso. Vai esperar pra ver se ela baixa, senão eu vou ter que dar um jeito de ajustar ela aí. Aí, vai criar uma outra coisa aqui, que eu achei importante que me falaram, vou apagar o vosscópio aqui, que eu não preciso mais dela. Que é igual esse botãozinho aqui, ó. Ele é da rolagem. Aí, eles falam que é bom deixar eu colocar os ovos aqui e só ligar o botãozinho da rolagem, que é automático, depois de 24 horas. No caso, aqui agora, é 7... Foi 7, é. 7 e 31. Aí, quando amanhã completar as 24 horas, eu vou... É... Como é que fala? É, eu vou ligar a rolagem. Eu não, né? Que na verdade vai ser pai, que eu não vou estar aqui. Aí, vai ligar aqui. Ah, eu vou mostrar pra vocês o negócio do vosscópio. Deixa eu desligar a luz daqui. Ali, vai querer, ó. Cadê o cãe? Cadê o botãozinho do vosscópio? Ali, ó. O que eu tava mostrando pra vocês? É esse aqui, ó. Esse ovo aqui não dá nem pra perceber, ó. Só que tá difícil, né, de eu pegar na câmera. Vixe, acho que não vai pegar na câmera, não. Vou trincar de... Calma aí que eu vou mostrar o frango! Ah, não deu certo. Deixa eu mostrar um que tá mais quebrado aqui, ó. É o que fala é isso aqui, ó. Não dá pra ver, não. Olha aqui, ó. Deu. Esse trincar de tado quebrado, tá vendo? É esse aqui que eu já não coloquei. Vou ali mostrar. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha aí, vaquerama. É... Iniciei o ciclo hoje. Daqui 21 dias eu vou... 21 não, acho que talvez até antes eu venho mostrar pra vocês como é que tá, se algum ovo estourou, é... Mostrar fazendo a ovoscopia quando estiver com 7, 8 dias pra ver se tá tudo galado. Se eu vou descartar algum ovo. Aí eu vou trazer pra vocês. Aí outra. Eu tô ficando, menina. Tô ficando boa nos rolos, nas catiras. Eu fui lá comprar os ovos, né? Chegou lá, eu vi um galo. E como aqui não tem galo, nós trouxemos um frango. Vou mostrar pra vocês ali o frango. peraí, que vai ficar escuro aqui, que já chegou tarde já, ó. Vou dar um jeito de mostrar o frangão que nós comprou, que vai virar o galo. Se nós não lavar o pé dele daqui até lá. Deixa eu mostrar ali. Aí tá escuro aqui, vaquerama. Seu geral tá ali com... Com cocaricó. Aí. Vai pra comprar ovo e chega com galo. Galo não, frango ainda, mas... Já é um belo de um bitelo. Acho que já... Esse vídeo já vai ser encerrado por aqui. Queria ter filmado mais coisa, mais detalhe, mas eu vim na carreira, eu nem sabia que... Eu ia fazer esse vídeo hoje. Porque eu tava procurando ovo e não tava achando a quantidade que eu queria. Só que... De última hora, a mãe falou que a mulher disse que tinha. Aí eu já vim de Brasília, deixei tudo que eu tinha lá e vim aqui pegar eles e já colocar. É... Aí eu vou lançar um desafio pra vocês. Coloquei 106. Coloquei 106 ovos lá. Aí vocês vão colocar aí a quantidade que vocês acham que vão nascer. Aí vocês comentam aí. Ju, eu acho que é 95, 96, 80, 60. Vocês comentam aí embaixo. Aí o dia que chocar, eu vou conferir quem foi que acertou, quem chegou mais perto. E vou falar no vídeo, do dia que os pintinhos chocar. Eu vou chutar meu palpite que eu estou... Com fé em Deus que vai ter uma eclosão muito boa. Tomara que atingisse por menos nos 90% aí. Eu vou chutar nos... Vou chutar um pouquinho mais baixo do que eu pensei. Vou chutar nos 93. 93 pintinhos. Aí depois eu vou mostrar preparando o que eu tenho que fazer o pinteiro ainda. Ali tem um viverinho que era de codorna. Mas eu acho que eu vou dar uma reformada nele. Fechar ele um tiquinho. Que provavelmente vai dar pra estar usando como pinteiro também. Aí se eu for fazer... Reformar ele mesmo eu vou filmar pra vocês também. E quando o... O galinheiro estiver prontinho também. Ele estiver... Tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês e contar um pouquinho de como eu quero deixar ele. Então é isso, Vaquerama. Se você gostou do vídeo não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, Vaquerama. Valeu! E até o próximo vídeo.